E aí a decisão, uma final. Diago Max, representando aí o Alzan Jabaquara, praia grande. Todo de vermelho, todo de azul aí, o Jardel Sampaio Barbosa, dirigido pelo Tony. Está aí o Jardel Barbosa Sampaio. O árbitro é o Rafael Zumbano, um excelente árbitro. Foi um grande lutador de boxe, um amador, um profissional. Está lá nos Estados Unidos. Estamos aí na final. Mais uma grande final em que Jardel Sampaio está participando. Um ótimo lutador. Rafael Zumbano, vai dar início aí ao primeiro round. Toninho do gongo, vai suar o gongo. Mais uma grande final. Vamos lá. Boa sorte aos dois lutadores. Está aí vocês pra rever essa luta que já faz 11 anos que se passou. Muita gente não tem essa luta. O Tiago, o Tiago Max, que é lá do João Ferreira, começou lá. Um garotinho ainda lutando. Era ele, o Tiaguinho e o Moisés. Dois pequenininhos na época. Quando apareceram aí no Baby Barione para fazer uma luta. Uma luta extra entre os dois, o João Ferreira. Aí crescendo, foram crescendo e começando a entrar nos campeonatos aí da Federação Amadora. Bom menino aí, o Tiago Max. Jardel Sampaio aí de azul. Fazendo grandes combates aí em São Paulo também. Uma categoria, a melhor categoria do boxe amador. Mosca ligeira, limite de 48 quilos. Fazendo grandes lutas, pegando experiência, cada vez mais. Cada luta que se passava, adquiria mais experiência, né? Participando aí de vários, de várias finais de campeonatos. De torneios, promovidos pela Federação Paulista de Boxe. Pedindo aí, encarecidamente. Pessoal que gosta de assistir, ajuda no meu canal, Magero Boxe. E também se inscreva no canal. Que é para fortalecer, né? O canal. E a mim também, continuar postando lutas para vocês assistirem. Lutas até que vocês me pedem. Mas, uma motivação sempre é bom, né? No canal. É só se inscrever. E acompanhar. Às vezes, quando eu falo assim, o pessoal fala. Pô, mas eu já estou escrito. A gente sabe quem está escrito. Mas, é só pedir aí para os colegas, familiares, também se inscreverem, né? Para dar uma força. É sempre bom, né? Aí, teve um aí que falou. Pô, tu só põe luta que eu perdi. Eu falei, não tenho culpa, né? É a luta que eu vou pegando aqui. Eu vou postando. Não posso estar escolhendo luta que a pessoa ganhou. É que, às vezes, aparece aí. Uma, duas, três derrotas. Depois eu vejo uma vitória. Vem outra. É assim mesmo, né? É assim que funciona. Tá aí o Diago Marques. Sassá, tá como auxiliar aí. Aí o Tony, Antônio, da Tony Box. Auxiliando aí Jardel. Vamos ao segundo round. Entre Jardel de azul e Thiago de vermelho. Aí o árbitro Rafael Zumbano. Essa é a grande final do torneio Luvas de Ouro. Após esse campeonato, Luvas de Ouro, Luva de Ouro. Aí, a seguir, o próximo campeonato é o torneio estímulo Kid Joffrey. É um torneio onde não pode haver lutadores campeões em títulos. Só lutadores que estão procurando o título, né? Não foram campeões ainda. Onde muita gente se inscreve, né? Nesse campeonato. Para obter o primeiro título do seu atleta, né? Jardel mais experiente aí de boxe do que o Thiago, né? O Thiago está começando na Madonna na época. O Jardel já tinha mais tempo. Mas o Thiago é um bom lutador, hein? Um bom lutador. João Ferreira preparava muito bem seus atletas. Os iniciantes lá. Os meninos lá da Vila onde ele mora. Na academia que ele possui. Sempre renovando, trazendo grandes atletas. E é isso aí que tem de ser, né? Muito confiante. Apesar de Jardel ser mais experiente. O Thiago está muito confiante na luta. Não tinha essa de melhor ou pior. Para ele é tudo igual. Mandava o braço. Às vezes, quando o lutador perde a luta. Ele perdeu a luta para um adversário. Bom. Ele não perde para qualquer um. Se você está bem preparado físico e tecnicamente perder a luta. Você perdeu para um boxeador melhor preparado do que você, né? Por isso que nós temos que aceitar não só a vitória como a derrota também. Está aí o Thiago. Está aí o Jardel. O Antônio dando instruções para ele, para o próximo round. Muito bem, hein? Um bom técnico, um professor de boxe muito bom, o Antônio. Sempre revelando grandes atletas e levando para lutar na federação. Até hoje, está com essa academia. Montou um espaço lá para... Da Guarita, os lutadores que vêm da Bahia, de outros lugares. Aí o Thiago... Foi para cima de Jardel, mas não houve nada. Não houve um toque, foi um escorregão. Foi um tropeço e a luta continua. O Antônio sempre dando guarita aos lutadores, cuidando aí do acrochego deles, para dormir, para comer. Sempre correndo atrás para o melhor do lutador. E os lutadores demonstram isso em cima do ringue, dando os resultados, né? Fazer um excelente trabalho. O Antônio da Tony Box. Assim como faz um excelente trabalho o Gibi, que também veio para São Paulo. Montou uma academia com muito esforço. Também dá guarita lá, comida, pessoal. E os resultados também vêm em cima do ringue. Como tem outros aí, né? O Breno, né? Do Rio Claro. O Adilson, o Cristiano Rocha, aí de São José dos Campos. O pessoal sempre dando guarita aí, né? Isso é bom para o boxe. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. 30,00. Muitos, 30,00. Tếtas de díasa, aí de São Paulo. O approache, né? Nós realmente vamos ter sido embutada. Os pedido deucha. Tratouγο, né? Íl você mais para que ocall! É bom para todos nós. O钟, é bom para todo mundo. É bom para todos nós. É bom para o maior número 2. Outra grande luta aí de Jardel, defensor aí de vários títulos em São Paulo, nos campeonatos da federação. E mais uma outra grande luta contra o Tiago Marques, que vem lá da escola de João Ferreira, dessa vez lutando pela academia da Osanjabaquara, Praia Grande. E o Jardel aí representando a Fux de Santos. E mais uma outra grande luta, numa final aí emocionante, do Luvas de Ouros no ano de 2010. Jardel, daqui a pouco o juiz vai chamar a atenção de novo, ele está truncando a luta, já deve estar cansado nesse round. Mas, vamos ao resultado, uma luta equilibrada no último round aí, mas, pela lógica aí da luta, Jardel deve, com uma pequena vantagem, deve levar essa. O campeão, o Luvas de Ouros. Aí vai o Rafael Zumbano, entregando a papeleta aí para o Newton Campos na mesa. Jardel, cumprimentando lá seu adversário, seus técnicos, adversário. Apesar que são todos amigos, né? Vamos ao resultado oficial. Resultado oficial que os jurados já concretizaram. Onde Newton Campos vai anunciar o vencedor. E Rafael Zumbano vai levantar o braço aí do vencedor. Rafael Zumbano viu algum probleminha aí na mão de Jardel. Na bandagem. Decisão, vamos lá. Três a dois. Três a dois. Tiago Marques da Osam Praia Grande venceu a luta, hein? Parabéns, Tiago Praia Grande Jardel. Uma grande luta. Uma grande luta mesmo. O vencedor, a medalha de prata no Jardel. Jardel e o Hábito Rafael Zumbano com a medalha de ouro de campeão em Tiago Marques. Parabéns para os dois. Uma outra grande luta. É isso aí. Valeu. Parabéns, Tiago Marques da Osam Praia Grande venceu a luta, hein? Parabéns, Tiago Marques da Osam Praia Grande. Obrigado.